Eu queria dar boas-vindas a vocês em nome do IEA, no Instituto de Estudos Latino-Americanos, e dar as boas-vindas também à Bárbara, que é professora na Universidade Radek. Será bem escravo, né? Não é risco, é continuar a falar. A República Tcheca é do Departamento de Ciência Política e tem um semestrado em Ciência Política com enfoque em América Latina. E tem estudado, nos últimos anos, no doutorado, o tema dos movimentos indígenas na Bolívia. Como estava na divulgação, a palestra dela vai ser em espanhol. Depois, se tiverem dúvidas, na hora das perguntas, também podemos tentar traduzir as perguntas de vocês para ela, caso vocês não falem espanhol, para ficar mais tranquilo para ela entender. Ela está vindo aqui para a UFSC através do Programa Heratmos, o Programa da União Europeia. E aí, como o IEA é o espaço da Universidade, que tem mais dedicação, na verdade, aliás, muito, a América Latina, nós estamos recebendo ela aqui. E para a gente é muito importante isso, principalmente porque mostra que, enfim, a importância de se estudar a América Latina, na verdade, né? E como os países centrais, eles estudam a América Latina e mais ainda nós temos a necessidade de estudar a nossa região. Então, alguns dias atrás recebemos aqui um professor da Alemanha também, do Instituto de Estudos da América Latina, lá na Alemanha. E hoje a gente recebe a Bárbara aqui, enfim, para falar um pouquinho para vocês no Cursos Livres, hoje, amanhã e amanhã, no mesmo horário, no mesmo local, sobre os movimentos indígenas da Bolívia. Muito obrigada. E aí, muito bom dia, desculpenme que não falo português ainda, talvez um dia vou aprender também. Então, minha aula está em espanhol, se há algum problema, não me entende ou algo não está claro, podem me dizer, eu vou tentar dizer isso mais lentamente ou de outra maneira, se não há nenhum problema, ou depois também podemos conversar e ter mais consultas sobre o tema. Como a dito Maicon, eu sou Bárbara Vališková, provengo da Universidade de Hradec Kralve, um nome um pouquinho complicado da República Checa. É um país pequeno em Europa Central. Não somos tão interessantes, porque somos pequenos, mas um país tranquilo, sem criminalidade, o que é um pouco diferente quando comparamos com América Latina. Por que nos dedicamos aos estudos de América Latina? Eu acho que Maicon já indicou algo, porque eu acho que temos muitas similitudes, muitas similitudes entre nossas regiones, sobretudo porque passamos por a terceira aula da democratização, quase no mesmo tempo, e talvez afrontamos alguns problemas parecidos, que poderíamos solucionar de uma maneira conjunta, compartilhando nossas experiências e também começar algumas redes de investigação e colaboração, talvez no futuro. Eu, pessoalmente, me dedico aos movimentos sociais, sobretudo indígenas, nos países andinos, e dentro da minha tese de doutorado, me dedico especialmente ao movimento indígena na Bolívia. Hoje dia, vou abordar mais bem a parte conceptual, então, digamos, pontos de saída teóricos para a minha investigação. Espero que não se aburrem, e amanhã também vendrão para escutarme, porque amanhã lhes vou apresentar alguns resultados preliminares de minha investigação. De que se trata minha investigação especialmente? É sobre, em geral, sobre a relação entre o Estado e as estruturas estatais, por um lado, e o movimento indígena boliviano, por outro lado. E o que me interessa, o que é o meu problema de investigação, é como impactam essas interações entre o Estado e o movimento indígena na dinâmica do movimento mesmo. Então, me interessa se, por exemplo, o movimento, quando começa a entrar nas estruturas estatais, como influi em sua capacidade de mobilização, em sua capacidade de lograr seus objetivos. Por isso, porque quando vemos os estudos e teorias dos movimentos sociais tradicionales, digamos, mais bem baseados no estúdio dos casos em Europa Occidental e Estados Unidos, como sempre, nem na América Latina, nem na Europa Central, porque nós não somos parte da Europa Occidental, como se percebe dentro da União Europeia. Por isso, também me interessa se podem aplicar esses conceitos em contextos um pouco diferentes, talvez menos avançados ou desenvolvendo-se, como é, por exemplo, o meu país, que temos menos experiência com a democracia, que temos menos experiência com a sociedade civil e a sua atividade na rua. Há uma diferença grande entre o meu país e a Bolívia, como a conheço, porque na Bolívia já passei muito tempo. Eu viajo aí desde 2014 cada ano, passando alguns meses aí investigando, primeiro estudando, depois fazendo investigação. Então, como eu conheço a Bolívia, me fiquei surpreendida por a atividade da sociedade civil, e eu acho que é um aspecto, uma característica general para a América Latina, mas também para o Brasil, como estou observando algumas vezes as notícias, como estou lendo, como que a gente generalmente está muito interessada por as coisas públicas, por a política que se interessa muito, o que está acontecendo, e não tem medo de sair da rua e expressar sua opinião e lutar por seus interesses, por seus direitos. É algo que ainda não está muito desenvolvido no meu país, por o regime passado, porque tivemos uma experiência com o regime não democrático, comunista, sob a União Soviética até 1989, quando a intenção deste regime era suprimir toda a atividade política da sociedade, em cambio de algumas seguranças sociais, etc. Era um pacto social com a sociedade, que a sociedade recebe algumas garantias, digamos, sociais, etc., etc., com o objetivo de lograr a igualdade social, o que nunca se ha logrado, por suposto, mas que não vai entrar, que não vai falar na política. Então, podemos encontrar em meu país uma passividade da sociedade civil, e é justamente neste aspecto onde eu acho que deveríamos aprender muito de vocês, como vocês estão defendendo seus direitos, e também os povos indígenas como eu, que eu tive oportunidade de conhecer durante minhas estadias e investigações em Bolígue. Então, vou começar com alguns pontos de vista, ou salida teóricos. Se quero estudar o movimento indígena em Bolívia, por suposto, tenho que definir, tenho que explicar o que eu entendo bajo o termo movimento social. Porque é um termo, é um fenômeno, que eu acho que se usa atualmente na época contemporânea, de uma maneira talvez exagerada, que abaixo este termo já caem tantas coisas, tantos assuntos, que às vezes já não sabemos que imaginamos abaixo este termo. Muitas vezes o mezclamos, por exemplo, com uma protesta específica, o mezclamos com uma organização, por isso, quando, por exemplo, me perguntam o que estás fazendo, ah, movimentos indígenas em Bolívia, e eu digo, não, 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 movimento indígena em Bolívia, só em singular, porque eu acho que, por suposto, não sou eu, mas, em base de alguns trabalhos dos teóricos, como é Félix Kohl, como é Charles Steele, Sidney Tero ou Mario Dayani, creemos que o movimento social nunca podemos confundir com uma organização específica. Como ver o movimento social? O movimento social é, mais bem, um conjunto de os individuos, de as organizações e, sobretudo, as interações entre esses individuos e grupos de interesse, organizações. Então, essas interações e eventos de atividades cream, em geral, o movimento social. É o primeiro ponto que sempre temos que darnos conta, que não deveríamos misturar uma organização específica com o movimento social. Também, sempre os movimentos sociais são sempre políticos. Sempre são políticos porque necessariamente entram na interação com o Estado. E isso está válido também para os movimentos culturales. Aunque esses movimentos, e em seguida vou abordar também o tema do conceito dos novos movimentos sociais, que é um conceito que se foi criado em Europa nos anos 60, 70. Então, está baseado na investigação dos movimentos sociais que emergiram, digamos, nos Estados Unidos e na Europa nos anos 60, como sobre todo o movimento estudiantil, movimento medioambiental, movimento feminista, LGBT, LGBT, LGBT... a finales do século XIX e principais do século XX. Então, eles tentam mais bem lograr ou reconstruir a autonomia do Estado, mas, igual necessariamente, têm que entrar em interação com o Estado para conseguir seus objetivos. Então, como diz o destrepo, sem conflito não há movimento social, porque o movimento social necessariamente tenta mudar algumas coisas, e se não mudar, manter o status quo. Porque também temos que pensar sobre a questão de contra-movimentos. E isso é o problema, por exemplo, sobre o conceito dos novos movimentos sociais, porque descuidam um pouco esses movimentos de direita, esses movimentos conservadores. Eu acho que é muito atual para vocês, agora, no Brasil, o que estão vivendo com a eleição do novo presidente e também com todo esse contexto político que estão passando por. E por isso também esses movimentos às vezes não tentam, digamos, mudanços, mas defender o status quo em contra dos mudanços grandes. E, ao final, um ponto mais controversial, eu diria, com o qual eu não estou muito de acordo, e por isso eu vou partir de outra definição, mas a maioria dos teóricos define o movimento social como a força extra-institucional. O que significa isso? Porque os movimentos sociais, por suposto, por sua definição, por sua característica, por sua razão de ter, poderíamos dizer, emergirão, sobretudo, ou não nasceram fora do sistema político para defender e para representar os sectores da sociedade marginados, discriminados, desfavorecidos, e para lograr alguns direitos, para lograr sua entrada no sistema, para que tenham voz no sistema político, etc. E esse, digamos, nascimento específico, ou, poderíamos dizer, condições de origem dos movimentos sociais, levam a muitos teóricos que esta característica ou qualidade extra-institucional começa a ser parte de suas definições como eles estão vendo os movimentos sociais. Mas, como eu vou demonstrar na realidade empírica, encontramos muitos, muitos exemplos quando os movimentos sociais estão entrando nos sistemas políticos, nas estruturas estatais, em geral, poderíamos dizer, na política formal, sem que dejen de existir. Por isso, essas definições que definen o movimento social como a força extra-institucional, diríamos que está usando as tácticas, as estratégias não convencionales, não formais, então, não participar nas eleições, mas, mais bem, vai na rua, está marchando, organiza a protesta, bloqueos, húlga de hambre, etc. nos causa um determinismo e nos impede que investigamos o que está acontecendo com o movimento social depois de que logre seus objetivos e depois de que entre nas estruturas estatais ou na política formal. Porque para essas concepções que percebe o movimento social como força extra-institucional, o movimento necessariamente cae depois de essa entrada nas instituições, deixa de existir, se morre. Porque eles dizem que se transforma em partido político, grupo de interés, etc. Mas, em base a um ponto de saída para minha investigação é que não é verdade que o movimento social pode entrar nas estruturas formais, pode até desempenhar atividades e estratégias convencionales como é a participação nas eleições, alianzas com os partidos políticos, etc. E não deixa de existir e segue sendo o movimento social. Mas, por suposto, esse processo pode ter algumas consequências na vida do movimento que, na maioria dos casos, podem ser contradictorias, podem ser negativas para o movimento mesmo e também para suas possibilidades de conseguir outros objetivos e defender seus interesses. Aqui são algumas outras definições, desculpen, mas não se veem bem, mas se vão querer, depois posso proporcionar minhas ponências para que tenham. Outra característica importante é regularidade. Isso significa que o movimento social não é, digamos, uma atividade de corto prazo, uma protesta, um dia, mas que as atividades se mantêm no tempo especificado, pode ser meio ano, pode ser dez e dez anos, pode ser meio siglo, como por exemplo, com o movimento feminista, ou outros movimentos, ou também com o movimento indígena, porque suas raízes podemos encontrar já na época colonial, na sua luta contra o do imperio espanhol, por exemplo, mediante as pessoas como Tupac Amaro, Tupac Atari, Tomás Atari, e depois também no novo regime da república, quando já conseguiram os países latino-americanos independência, mas a estrutura social não se mudou para os povos indígenas, porque os povos indígenas se mantêm na mesma posição, só mudaram as elites que já dirigiam, os estados, então aí poderíamos falar sobre as pessoas como Pablo Závez de Vilca, por exemplo, durante a guerra federal em Bolívia, etc., etc., mas isso vou abordar mais em detalhe amanhã respecto a minha investigação. E, por suposto, aqui é a definição, digamos, uma síntese e a mais consensuada atualmente entre os teóricos que se dedican à investigação dos movimentos sociais. Não temos que esquecer que cada movimento social necessariamente precisa identidade colectiva, porque sem essa identidade colectiva não podemos contar com a solidariedade. E poderíamos encontrar esse freerider problema, não sei como expressá-lo em espanhol. Por exemplo, isso significa como explicarlo, que há movimentos sociais que defendem, por exemplo, objetivos ou interesses específicos. Se, por exemplo, eu trabalho como enfermeira, podemos juntarnos e luchar por a elevação de nossos sueldos, etc., etc., então, isso significa que se limita a um setor específico da sociedade. Mas há movimentos sociais cujos objetivos são generales, então, que sua actividade impacta em cada um no mundo, como é, por exemplo, universais, como é, por exemplo, o movimento medioambiental. Podemos estar de acordo com seus objetivos ou não, podemos ser empresários, etc., etc., mas seus resultados impactam também em nossa vida e em nós, se esse movimento logra e consegue o êxito, por exemplo, limitações de emissões, baixa de extractivismo, mineria, etc., etc., vai melhorar a qualidade de vida de cada uma pessoa sem que este de acordo com o movimento e sem que este participando no movimento. e isso significa por que eu deveria participar no movimento e exponer-me aos possíveis riscos, por exemplo, da repressão, que me votem do trabalho, coisas assim, por a participação em suas atividades e nas protestas, se eu sei que igual vou aproveitar-me dos resultados, aunque não vou participar. isso é como o problema e isso se soluciona por essa identidade compartida, colectiva, porque nós sentimos parte desse grupo específico, nos identificamos com os objetivos e sentimos a necessidade de fazer algo. por isso, a identidade colectiva é algo importante que faz a gente participar nas actividades, aunque entram no risco da repressão, por exemplo. aqui depois são explicadas mais em detalhe as três dimensões claves para definir o movimento social. Como já indicado, redes informais de interação, então, movimento social, um conjunto de individuos, de organizações, etc., que estão interconectados com as relações mais ou menos formais ou informais. Não tem que ser uma organização hierárquica, não tem que ser um liderazgo digamos estabelecido. Sabemos que muitas vezes os movimentos sociais emergem de uma maneira espontânea. Por isso, também, interacciones informais, como que nos encontramos, charlamos, nos contactamos, participação no conflito, já o abordado, e uma identidade colectiva, que diferencia e que nos diz quem somos nós, e quem são eles, como que há essa dicotomia, parte desse processo da creação da identidade colectiva, porque a identidade colectiva não está dada, não é digamos, um conceito que existiria a priori, poderíamos dizer, mas pode ser socialmente construida em um processo de creação dos símbolos e significados que nos estão tontando, então, não é algo objetivo, mas pode ser construído socialmente no tempo, e parte desse processo de construção da identidade colectiva é a identidade da injustiça, por suposto, porque nós precisamos sentir que algo está passando mal, que algo está passando mal, e que temos que cambiá-lo, e sobre todo, nós temos que darnos conta que essa situação é cambiada, digamos, por isso, e isso nos explica por que os movimentos sociais emergen em um tempo específico, e não antes, por exemplo, aunque a injustiça existia desde há sempre, poderíamos dizer, o que é também o caso do movimento indígena, porque 500 anos os povos indígenas eram subordinados, discriminados racialmente, socialmente, políticamente, em seus países respectivos, mas recién nos anos 90, podemos observar um surgimento do movimento indígena, por que? Essas são as perguntas, e é justamente também por a, digamos, regeneração da identidade colectiva indígena, baseada na etnicidade e não na classe, como eram os processos da história. Então, que podemos investigar quando falamos sobre está claro até agora? Sim. Que podemos investigar quando falamos sobre os movimentos sociais? Porque quando falamos sobre os movimentos sociais é um mundo demasiado amplio, há muitos aspectos que se podem investigar. Por supuesto, a primeira coisa é a mobilização, ou, poderíamos dizer, o nascimento do movimento social. Bajo quais condições o movimento social emerge, nasce? Depois, a creação das redes, interacciones. Isto está ligado com a transnacionalização dos movimentos sociais, como a difusão, não só das estratégias, mas também, por suposto, objetivos que estão traspasando as fronteiras. Assim, podemos observar a colaboração entre diferentes movimentos sociais em diferentes países. E o que é muito importante, porque podem compartilhar a experiência que funcionou, por exemplo, em diferentes contextos, e assim, aprender como melhorar suas estratégias e atividades para lograr seus interesses. O que, por suposto, eu acho que interessa a todos ainda mais, os resultados ou consequências dos movimentos sociais, porque é sua resumidade, não? Os movimentos sociais emergen para mudar as coisas, para conseguir algo. Então, bajo de esta perspectiva, se estudia, por exemplo, bajo quais condições, quais factores atribuem a que o movimento social tenha éxito, se logre seus objetivos, quais são as condições. A parte importante é também a parte simbólica. Eu sempre digo porque as ciências sociais, também as ciências políticas, não são sobre a realidade empírica. Eu sempre, quando tive minhas discussões com meu professor na minha universidade, quando tinha examens com ele, eu sempre lhe disse, se, na realidade empírica pode ser assim, ele me perguntou, e há outras realidades que a realidade empírica eu digo, sim, socialmente construída, que não está objetiva, não é objetiva, então sempre tivemos essa discussão. Então, não tudo é objetivo, porque sabemos muito bem que as informações são imperfeitas, também nossos valores, capacidades, etc., são diferentes. Então, muitas vezes, eu acho que temos toda a experiência que as decisões em nossa vida se baseam na percepção subjetiva das situações, das coisas, e às vezes nos falamos, nos falamos, porque não tivemos informações perfectas, ou não percebimos de uma maneira mais negativa que a realidade de fato era. E por isso, eu acho que é muito importante dedicarnos também a esse aspecto simbólico, porque as elites sobre todo que têm o melhor acesso às informações e também aos recursos, etc., etc., então estão em uma posição vantajosa respeito à sociedade civil. Muitas vezes, aproveitar essa vantajas e desenvolver estratégias discursivas para convencer ao público. nos outros, por exemplo, na Europa, um exemplo ejemplar é o Brexit, não sei se vocês têm leído que a campanha por a saída da Gran Bretaña da União Europeia, o que se convirtiu ao final em contra dos britânicos mesmos. E justamente era essa campanha e era essa estratégia discursiva que aproveitaram as elites que defendiam o éxito do Brexit da União Europeia e que depois os cidadãos se dieron conta que não quisimos sair, porque significa muitas desventajas para educação superior, etc., etc. Há demasiadas coisas como vai impactar o Brexit na Gran Bretaña, mas que não se mencionavam durante a campanha e se poniam mais ênfase nas vantajas e como a União Europeia se está aprovechando de Gran Bretaña como os britânicos pagam por outros países, por exemplo, por a meu país de Europa Central que estava recebendo mais recursos da União Europeia porque como éramos parte, como éramos miembros mais jovens menos desarrollados na União Europeia então esses países recebieron mais a principios nos primeiros anos, mas isso se está mudando, então isso é um exemplo como, por exemplo, esse jogo dos símbolos e estratégias discursivas podem, digamos, impactar nas decisões tão importantes sobre a vida de alguns países. E, o que a mim me interessa e o que les vou abordar hoje de uma maneira teórica e amanhã dentro de minha investigação é o conceito da institucionalização e é justamente como o movimento se desenvolve no tempo e como está interactuando com as estruturas oficiales estatais e como depois nos impacta esta interação. ainda antes de acceder a este conceito da institucionalização porque isso será o mais importante para nós para entender bem a minha investigação quero abordar também esse paradigma dos novos movimentos sociais porque há dois tipos de movimentos chamados tradicionales movimentos sociais tradicionales e novos movimentos sociais como já he indicado este conceito emergiu em Europa ou ocidental sobretudo é uma perspectiva europeia e por isso tem suas limitações quando queremos aplicar no contexto especialmente latino-americano e vou explicar por que então esse conceito tem dois premissos principais e uma de elas é que novos movimentos sociais são o produto do movimento para a sociedade post-industria o que significa isso que isso está relacionado com o Maslowian Principle é de psicologia é uma pirâmide digamos de nossas necessidades sim 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 e aqui abaixo são nossas necessidades existenciales tenho hambre segurança digamos como que queremos sobrevivir sobre todo sim necessitamos cumplir essas metas para depois tentar outros objetivos outros interesses não vou querer por exemplo meio ambiente limpo se não tenho um pan que comer ou se me sinto amenazada então vou reciclar por exemplo a basura porque de verdade não tenho recursos para isso eu acho que é bem lógico e por isso na Europa depois da segunda guerra mundial e sobretudo nos 50 quando as sociedades europeas começam a crescer começam a desenvolver econômica e lograr um certo nível de vida bastante elevado então a gente começa a darse conta da qualidade de vida e já não é suficiente digamos porque já não se preocupa tanto a redistribuição da riqueza porque têm suas seguranças têm sueldos bastante digamos aceptables etc por favor não digo generalmente também temos pobreza também temos a gente pobre para não fazer um baias aqui sobre a Europa que é uma maravilha e um paraíso para nada por suposto mas o que está crescendo é a classe media e isso é importante que já não é tão pequena como a principios do siglo XX mas está crescendo e é justamente esta classe que crea a base dos novos movimentos sociais porque como digo já logrou desde a perspectiva económica logrou um certo nível de vida e por isso já pide outros interesses já defende já quer melhorar sua qualidade de vida por exemplo melhorar a participação porque se começa a dar conta que os sistemas representativos da democracia representativa o que está consolidado generalmente na União Europeia com excepção de Suíça com excepção de Suíça onde encontramos os mecanismos da democracia direta mas geralmente a maioria dos países tem regímenes ou democracias representativas então nossa atividade se restringe a ir cada quatro anos a votar e depois só observar o que nossos políticos estão fazendo e depois de quatro anos podemos dar um voto castigo poderíamos dizer mas entre este período quase não há possibilidade do que fazer com nossa tradição passiva por supuesto também há diferenças entre os países franceses por exemplo são mais ativos que nós mas geralmente é assim então a gente quer expressar suas opiniões quer defender seus interesses também entre este período eleitoral e quer participar mais no processo público quer fazer decisões coisas como descentralização coisas como mecanismos de democracia directa etc é um aspecto e outro aspecto por suposto são outras coisas relacionadas com a qualidade de vida sobretudo com a natureza que esses novos movimentos sociais já não querem que a natureza seja subordinada a a razão digamos racional instrumental tecnológica que se se dirige segundo o mercado capitalista então eles defendem a liberação deste mercado capitalista e uma nova simbiosis entre o ser humano e a natureza sim aqui são exemplos de os teóricos que han elaborado este conceito eu acho que vocês conhecem pelo menos alguns deles como aventura de melucci chantal moufé etc etc aqui são principais diferenças entre os novos movimentos sociais e velhos movimentos sociais a diferença principal é que os novos movimentos sociais eu lhe indicado hoje não tentam conseguir o poder político é a diferença grande porque quando vemos os movimentos tradicionales estamos no contexto europeu são sobretudo esse movimento laboral socialista baseado no marxismo depois lamentablemente marxismo leninismo sim que totalmente cambiou a ideia principal de Karl Marx tentavam chegar ao poder mediante a revolução do proletariado e desde as estruturas estatais cambiar as coisas e isso é o principal dilema ao qual todos os movimentos sociais têm que afrontar se de verdade se pode conseguir um cambio social radical mediante as estruturas estatais que de hecho reproducen essa práctica de dominación no contexto latinoamericano poderíamos dizer a práctica de colonização então necessariamente há teóricos como Holloway etcétera que definen isso como fetichização do Estado por as prácticas revolucionárias porque necessariamente quando chegamos ao poder como revolucionários começaremos a reproducir uma nova forma das relações de dominación e subordinación só que cambiamos os sectores que estão excluídos que estão subordinados então então isso é o primeiro dilema da institucionalização poderíamos dizer e da relação entre o Estado e os movimentos sociais por isso os novos movimentos sociais não tentam chegar ao poder e não querem mudar as coisas desde dentro das estruturas do Estado e mais bem seu objetivo é liberar 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 a sociedade ou conseguir novamente a liberdade da sociedade das estruturas estatais então conseguir a autonomia no mais possível no que podemos viver por supuesto nunca podemos liberarnos totalmente se poderíamos dizer porque já existimos Estados já existem difícil é uma ideia utópica poderíamos dizer de anarquismo uma ideia linda mas talvez em condições modernas utópicas então sempre vão fazer interações com o Estado mas digamos que esses movimentos querem conseguir que a autonomia se difunde em mais áreas mais e mais áreas da vida social por exemplo cultura etc ter direito definir nos mesmos etc etc para que o Estado hable em menos coisas possíveis e por isso são definidos como postmodernistas e sua agenda se chama muitas vezes postmaterial porque em comparação com os movimentos tradicionais já não se esforçam por exemplo por as questões econômicas ou sociais mas mais por as coisas culturales meio ambientais etc são sobre todo os movimentos ambientais feministas estudiantais também poderíamos dizer e todas essas coisas se refletam também em sua estrutura porque esses movimentos digamos se organizam também de uma maneira diferente os movimentos socialistas tinham digamos uma estrutura sindical bem jerárquica centralizada e eram interconectados com os partidos políticos que depois entraram nas estruturas estatais ao contrário esses novos movimentos sociais tentam seus objetivos refletir também em sua estrutura interna como é por exemplo essa ideia da democracia direta quando todos temos direito participar nas decisões por isso muitas vezes há por exemplo liderazgo rotativo podemos observar nos partidos verdes que se han criado muitas vezes é uma contradicção agora é uma parte da crítica porque eu disse que não são conectados com os partidos políticos mas dentro do movimento social meio ambiental se han criado partidos verdes muitas vezes o que também causou um sismo uma ruptura dentro dos desses movimentos mas por exemplo um liderazgo rotativo e também não são jerárquicos mas a decisão está descentralizada horizontal que vertical isso é outra diferença entre os novos e tradicionales movimentos sociais isso explicado aqui aqui tem mais detalhes depois podem ver aqui ainda está uma digamos uma de uma uma de contraste aqui a diferença entre os países europeos e latino-americanos Porque em países europeus poderíamos dizer que os novos movimentos sociais são multi-clasistas, como disse, se baseiam na classe média, mas não há um setor específico que os representaria, podem ser trabalhadores, podem ser abogados, parte do movimento medioambiental, por exemplo, etc, etc. Em América Latina, a fronteira entre os novos e os movimentos sociais não está tão clara. Podíamos dizer que muitas vezes se sobrepõem esses movimentos sociais, e o movimento indígena é um exemplo típico. Por quê? Porque tem uma agenda dos novos movimentos sociais, porque tenta, muitas vezes, liberar-se das estruturas estatais e conseguir uma autonomia indígena e autodeterminação. Por suposto, dentro do marco estatal, não quero dizer com este aspecto que os movimentos indígenas são separatistas. Para nada. Para nada, e a história o contradice. Porque na maioria dos casos, por menos na experiência historial boliviana, poderíamos dizer que o movimento indígena sempre tentava, digamos, ponerse de acordo com as estruturas estatais, tentava negociar com as élites tradicionais e se radicalizou depois, era sempre por a traição. Como, por exemplo, com Paulo Zára Tevilca, que lutava na guerra federal em 1899, lutava no lado dos liberais, com José Manuel Pano, e, de verdade, les ajudou os povos indígenas a ganhar essa guerra, o que, no final, levou o traslado da capital à paz. Mas, em cambio de que Paulo Zára Tevilca debia ser designado como vicepresidente do José Manuel Pano, mas isso nunca, nunca aconteceu. Paulo Zára Tevilca era posto preso e, no final, ejecutado, porque com o Leonardo Ponce, depois proclamaram o primeiro governo indígena, poderíamos dizer, que talvez era um intento separatista, mas em reação a essa traição. Não com antecipação, então, poderíamos dizer que sempre a radicalização do movimento indígena chega depois da traição por parte das estruturas oficiales. E assim poderia mencionar mais e mais exemplos, talvez amanhã vamos ter mais tempo para falar sobre essas coisas. Então, o movimento indígena, sim, por um lado, tenta essa agenda post-material, poderíamos dizer, autodeterminação, autonomia, direitos territoriales, mediante consulta previa, etc. E também os movimentos indígenas, no contexto latino-americano, são considerados como portadores do movimento medioambiental, porque eles muitas vezes estão luchando contra a mineria, contra a agricultura extensiva, defendendo este conceito um pouco complicado do bom viver, que já está um pouco despreciado, digamos, dentro das sociedades, mas esta simbiosis entre o ser humano e a natureza. Mas, por outro lado, por suposto, os povos indígenas, ao mesmo tempo, pertenecen aos sectores mais desfavorecidos dentro das sociedades latino-americanas, e também, digamos, sua estrutura da organização, combina os aspectos dos dois tipos de movimentos sociais. Aunque deciden de uma maneira consensuada, sobretudo eu me dedico mais, digamos, ao mundo indígena andino, do altiplano, sobretudo dos embalas e queixuas, mas a mesma prática, por exemplo, se também exerce no mundo amazônico, por menos na parte boliviana, da confederação CIDO, que representava esses povos das tierras baixas, podíamos dizer. Mas, ao mesmo tempo, há alguns aspectos, digamos, de jerarquia e da centralização, porque no mundo indígena, por suposto, não se pode chegar à autoridade originária sem que essa gente tenha ou tenha a anterior experiência dos cargos mais baixos. É o conceito do caminho Taki, quando não podemos chegar à autoridade no nível nacional, sem que concluirmos, digamos, funções de menor significado, por exemplo, no nível da comunidade, como trabalhar na infraestrutura, preparar as festas de uma maneira voluntária. E também esses cargos não são muitas vezes voluntários, mas se percebem como uma obrigação e um honor. E há outros aspectos, porque Haki, o que significa uma pessoa adulta no mundo indígena, é sobre uma pessoa casada, que tem a propriedade de terra, etc. Então, esses são aspectos que, mais bem, nos, poderíamos dizer, nos reflete esse aspecto dos movimentos sociais tradicionais. Então, há frontera borrosa no contexto latino-americano entre os novos e os velhos movimentos sociais. Por isso, muitas vezes coincidem com o conflito de classe, porque, como já indicado, por suposto, os movimentos indígenas têm uma agenda post-material, mas, como pertenecem aos sectores mais desfavorecidos, socialmente, políticamente, também culturalmente dentro das sociedades, e, por suposto, também tentam alguns objetivos, alguns objetivos sociais e econômicos. É parte da sua luta, e vamos ver também no caso do movimento indígena em Bolívia, que está dividido entre diferentes atores, e por isso é tão importante ver o movimento social, não como uma entidade homogênea, como já indicado, como uma organização, mas como um conjunto muito heterogêneo, com diferentes objetivos e demandas, que se juntam, por exemplo, uma coisa, um objetivo comum, mas têm diferentes demandas sectoriales, podemos dizer. É o caso do movimento indígena em Bolívia. Aqui, alguma crítica, não sei como estamos com o tempo, então, aqui, uma crítica deste conceito dos novos movimentos sociais, sobre todo, a crítica principal, como já indicado, descuidam outros movimentos que não se situam na parte esquerda, porque, sobre todo, se concentram em esses movimentos como estudiantais, medioambientais, que ideológicamente, mais bem, se posicionam na parte esquerda, mas podemos encontrar também em Europa e também na América Latina, em Brasil, por agora, contra movimentos conservadores, que emergem para defender o status quo, contra, digamos, esses valores postmateriales, contra, por exemplo, os direitos de algumas minorias, etc. Então, isso temos que tomar em conta, porque este conceito não sabe incluir esses movimentos de desenvolvimento conservadores, os descuida. E há outras críticas, sobre todo, esta espacial, porque se base, sobre todo, na realidade da Europa ocidental, e agora temos visto que não segue em pé, por exemplo, no contexto latino-americano. E há muitas mais críticas, por exemplo, aqui são alguns pontos, como que as estratégias que exercem os novos movimentos sociais, segundo esses teóricos, são não convencionais. Como já indicado, eles não tentam chegar ao poder, mas mais bem liberar-se do Estado e conseguir a autonomia, mas, como que tal com os partidos verdes? Como que tal com as feministas que estão entrando em posições burocráticas, etc. E também agora com o movimento indígena que está penetrando nas estruturas estatais, não só em Bolívia, mas também em Colômbia. Tivemos experiência no Equador, por exemplo, sob o governo de Gutiérrez, com Pachacuti. Podíamos mencionar o governo de Lula da Silva, que emergiu também desse movimento laboral, e, mediante sua presidência, este movimento também entrou nas estruturas estatais. Mas isso não significa que o movimento deixe de existir. Esse movimento segue em pé, e talvez se passa por um momento de crise, como o exemplo, por exemplo, com o movimento indígena em Equador, depois de sua participação no governo de Gutiérrez, mediante Pachacuti, quando este movimento passou por o tempo de crise de legitimidade. Mas nós podemos observar, por exemplo, em 2009, 2013, protestas grandes organizadas por Conaíe, a organização mais grande em Equador, que movilizar, que movilizar, que movilizar, que movilizar miles e miles indígenas, e não só indígenas, em contra da lei de mineria, em contra do projeto de mineria mirador, em 2013. Então, isso não nos indica que o movimento deixou de existir, depois de sua entrada em estruturas estatais. Então, há demasiadas excepções respeito a este conceito. E aqui também, são de verdade os movimentos contemporâneos o produto da época post-industria. Como depois explicar esses movimentos indígenas e também medioambientais em alguns países da América Latina, que não podemos dizer que passaram por um processo de industrialização como tal, como é o Bolívia, por exemplo. Em Bolívia não podemos falar sobre a industrialização. Talvez uma empresa para, como dizer, producir os papéis que estava criada em Chapare, uma região tão úmida, que, sim, como que, se há projetos de industrialização, muitas vezes, é lógica. Por suposto, não quero dizer que não há nada, mas os mesmos bolivianos sempre dizem, ah, sim, não temos nada aqui de Bolívia, nenhum produto, sim, porque tudo temos que importar, a caseta, sim, são essas economias baseadas na exportação das materiais primas, em Bolívia, gas e petróleo, sobre todo. por suposto, há diferenças entre os países, isso não quero dizer, há países mais industrializados, podemos mencionar Costa Rica também, que, com essa microtecnologia, é muito avançada, etc., etc., mas, em esses países, como poderíamos dizer que emergiram esses novos movimentos sociais, enquanto falta industrialização, enquanto os estados são verdes, e enquanto encontramos a pobreza, então, onde a gente, de verdade, tem problemas existenciales, diríamos, sociais, econômicos, mas ao mesmo tempo, sabem defender essa agenda postmaterial, e isso também é uma falha deste conceito de novos movimentos sociais, porque não sabe explicar isto, como é possível que esses movimentos emergiram nos contextos nos quais deveriam emergir. E... e, bueno, agora já vou traspasar ao conceito, ao conceito teórico que crea o marco teórico da minha investigação, da minha tese de doutorado e outras investigações que estou realizando atualmente, e é o conceito da institucionalização. Já he mencionado hoje que uma vista tradicional dos movimentos sociais era que os movimentos sociais são uma massa irracional e que emerge para defender esses desfavorecidos fora dos canais institucionais estabelecidos. Então, há percebido uma fronteira, uma linha clara entre o Estado, a política formal e a sociedade civil, os movimentos sociais. os percebiam como forças extra-institucionais. Que desempeñam sobre todo as estratégias não convencionais. estão fora do sistema, mas como aqui podemos identificar nas definições dos autores, essa perspectiva. E são os teóricos, digamos, mais famosos no campo de estúdio como Charles Tilly, Sidney Theroux, McCarthy e Sout, McEdem, Snow Soul, Hans-Peter Cressy, etc. Aqui vemos parte de suas definições que apuntam a este carácter extra-institucional dos movimentos sociais. Então, eles dizem que o movimento social necessariamente é uma força fora do sistema político. E se entra, isso significa que deixa de existir, que deixa de ser o movimento social. por exemplo, parte da definição é que carece da representação formal, que desempenha estratégias disruptivas, que se trata da gente corrente, que se mantém ao margem do sistema político ou que são excluídos dos canais institucionais. Todas essas definições diziam que o movimento social necessariamente tem que estar fora do sistema político. Mas, como já indicado, há demasiados exemplos. Por supuesto, isto é só um exemplo pequeno dos movimentos sociais que han entrado nas estruturas estatais, mas não deixaram de existir, não deixaram de ser do movimento social. Já mencionaram o movimento indígena no Equador, o movimento laboral no Brasil depois da chegada do Lula da Silva ao poder, o movimento minero na Bolívia depois da revolução em 1952, também, que era parte do governo do MNR, movimento nacional revolucionário, melhor dito, o movimento campesino na Bolívia durante o pacto militar campesino, também, poderíamos dizer, ou movimentos sociais em Bolívia em geral depois da chegada de Evo Morales ao poder em 2006. Porque aí os movimentos sociais, não só que han criado esse movimento ao socialismo, então, ao partido, graças ao qual Evo Morales digo, ao poder, mas também que cream parte desse governo mediante as nominações dos representantes desses movimentos, não só aos postos ministeriais e burocráticos, mas também na lista do partido durante as eleições. Também partidos verdes, etc., como já indicado. Então, como explicar essa paradoja, digamos, e por isso eu acho que é muito importante observar como depois dessa entrada nas estruturas oficiales, o que acontece com o movimento depois da sua institucionalização, depois da sua aproximação ao Estado. Se necessariamente também, digamos, abarcar uma lógica estatal, que as instituições e reglas que dirigen, digamos, a vida dentro do sistema política, amoldam ao movimento social e cambiam seus objetivos, cambiam suas estratégias e cambiam também suas possibilidades de conseguir seus objetivos principais. É muito importante porque vemos que é um fenômeno muito frequente que os representantes dos movimentos sociais entram no Estado. e também como poderíamos explicar esse caso de ativistas institucionais. O que entender bajo este término de ativistas institucionais? Porque é a gente que forma parte do estabelecimento político, então, pertenece a esta élite política, ao sistema político, mas que ao mesmo tempo simpatiza com o movimento social, não só com seus objetivos, mas às vezes também participa em suas atividades e, de fato, crea parte desse movimento social, porque isso não significa que parte do movimento social está criada só por a gente marginada ou desfavorecida. Sabemos muito bem que, por exemplo, nos 90, mais bem a élite, como organizações não gubernamentais, abogados, etc., defendiam, por exemplo, os direitos dos povos indígenas, se levou esse exemplo, não eram os mesmos povos indígenas, isso, isso, não é sempre, mas também muitas vezes digamos que de algumas coisas se apropiam as pessoas que não são parte desse sector, quais objetivos são defendidos, e essas pessoas também cream parte do movimento social, e isso de que ativistas, que são parte do sistema político, não são sempre reacionais, digamos, não sempre reacionam as atividades do movimento, mas muitas vezes podem estimular a mobilização, podem também incentivar, digamos, o logro dos objetivos do movimento social. aqui, um exemplo durante o presidente Kennedy sobre a situação das mulheres, quando uma das feministas, Esther Peterson, era nombrada como parte do 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 e começou uma campanha para o melhor das condições das mulheres e o movimento feminista como tal, mas há demasiados exemplos. Também, o que problematiza, digamos, essas perspectivas deterministas, que percebeu o movimento social como força extra-institucional, é que a entrada mesma nas estruturas estatais não significa que essa gente que entra ou os representantes do movimento se alogra o poder, porque há diferentes cargos, posições, e isso não significa que de verdade eu vou ter poder influir nas decisões. Isto está acontecendo, por exemplo, com as feministas, quando muitas vezes estão nombradas nos ministérios como consideradas mais como de mulheres, como de educación, ou asuntos sociais, etc., etc., casi nunca de economia, nós atualmente temos uma ministra de economia, mas para nada é feminista, então, isso não significa que de verdade podem influir nas decisões muito importantes de seus cargos, ou também que me eligen como deputado, por exemplo, como representante dos povos mojeiros, e eu me quedo solita aí, em todo o órgão, como eu vou influir e como eu vou lutar contra todos os empresários que me vão abarcar aí e pressionar, eu estaré solita com só um ou dois mandatos, se a meu irmão também elegeram, e, de fato, não podemos fazer nada, então, a entrada mesma não significa nada, porque há diferentes postos e diferentes grados da influência, isso também temos que tomar em conta. Também, digamos, o rasgo outsider, como o chamamos que estamos fora do sistema de poder, digamos, do sistema político, não é uma necessidade do movimento, mas mais uma vontade. Se o movimento quer também, o movimento é um actor racional, já apartamos das concepções que o movimento social é uma massa irracional que emerge de uma maneira espontânea, etc. Não, por suposto que não, se o movimento social também é um actor racional que, de uma maneira muito inteligente, está criando estratégias, está adaptando-se, está aprendendo, digamos, está difundindo experiências, então, é também sua decisão se quer entrar, penetrar ou não. E como dizem um teóricos também, se observamos por exemplo os movimentos culturales, etc., etc., as estratégias não convencionales, disruptivas, cream só uma parte pequena em seu repertorio da acção, porque as estratégias de seus movimentos culturales, como, por exemplo, conseguir os objetivos, para nada são não convencionales, para nada, é mais bem, por exemplo, a prática da vida, um típico vestimento, pode ser, que estamos charlando mediante nossa língua, idioma, etc., etc., e são práticas cotidianas que para nada são não convencionales, para nada são disruptivas. Bom, em alguns contextos de tempo poderiam ser, porque não é há muito tempo, quando, por exemplo, não só em Bolívia, mas os povos indígenas não podiam entrar nos espaços públicos e para nada podiam falar no público com seu idioma. Isso, por sorte, já está mudando. E também, é a protesta uma estratégia não convencional. Isso também, por que não há dúvida, digamos, essa linha tão fixa entre as estratégias não convencionales e convencionales, porque a protesta contemporânea eu não diria que é uma estratégia não convencional, que está bem estabelecida e que está muito frequente e algumas vezes já não nos surpreende. Em Bolívia a ninguém nos surpreende uma protesta na rua ou um bloqueio. Crea parte da vida cotidiana e talvez seja mais comum que participação nas eleições. Porque cada dia me surpreendeu muito quando por primeira vez cheguei a Bolívia e que três vezes ao dia encontrei alguma protesta ou não podia chegar à escola ou à universidade e me quedé estancada se na rua não podia passar. E eu, por suposto, investigadora louca, sempre me entrava e sacava fotos e tudo isso. Aunque depois me dizia que não é uma ideia boa, como que não deverias fazer. Então, dependendo também do contexto, porque depois, por suposto, a protesta pode perder seu potencial de sorprender e de ter essa pressão da estratégia não convencional ou disruptiva. Então, todas essas críticas ou pontos de crítica estão relativizando essas concepções que dividem ou fazem esta linha fixa entre o Estado e a sociedade civil ou movimentos sociais, diríamos, em geral. Agora, vou abordar como defino este processo de institucionalização, porque também há diferentes perspectivas como definir este fenômeno. Há três perspectivas claves. Political Process Approach, disculpenme que não o traduzi, mas sempre esses conceitos deixo no original para que vocês também podam encontrar melhor depois os textos e Resource Mobilization Theory. e uma perspectiva alternativa de qual vou partir eu amanhã, uma perspectiva espacial. E cada uma define a institucionalização de uma maneira diferente e também tem premissas diferentes sobre seus impactos nos movimentos sociais, como a institucionalização impacta a dinâmica do movimento social. E também há diferenças respeito aos mecanismos causais que transmitem essa influência da institucionalização na dinâmica do movimento. ao final vou apresentar alguns diagramas desses mecanismos causais que eu vou averiguar na minha tese do doutorado em base do movimento indígena em Bolívia. Primeiro minha perspectiva politica é muito famosa, sobre todo su conceito de estrutura de oportunidades políticas, não sei se vocês conhecem, sobre todo os principais proponentes das perspectivas são Sidney Terrell, mas também Charles Thielen, Hans-Peter Cressy e outros teóricos. Como eu sempre digo a meus estudantes, em Europa, se alguém quer escrever sobre os movimentos sociais, sempre tem que citar esses autores que consideramos os clásicos, e que também se dedicavam muito não só aos estudos dos movimentos sociais em Europa, mas também Sidney Terrell também tem suas obras algumas em espanhol. Não sei se em português, talvez não, mas sei que o poder dos movimentos está em espanhol também, por menos, mas se não em inglês. Então, essa perspectiva percebe ou define a institucionalização como, digamos, adaptação das estratégias não convencionales às as convencionales. Então, mais bem, está observando as estratégias do movimento social e como se estão mudando. Isso significa que, quando o movimento social começa a entrar na interação com o Estado, as estruturas oficiales, com a política formal, se está moldando as reglas e ordens e costumbres tanto formais como informais dessas instituições. O que leva ao movimento, a moderação de suas estratégias, ao reemplazo das estratégias disruptivas, porque dificilmente vão negociar com nós se vamos tomar rehenes, por exemplo, ou se vamos a ser cerca do parlamento, ou se há violência, por exemplo, durante a protesta. temos que moldarmos essas reglas para que eles negociam com nós e também isso leva ao movimento, à moderação das suas demandas. Isso como parte da política formal, como que compromissos, eu cedo em algo, tu cedo em algo e vamos a criar um consenso. Isso é digamos essa perspectiva que define e percebe a institucionalização como o cambio das estratégias do movimento, desde as disruptivas até menos disruptivas, até convencionales, que digamos, se convierten em as convencionales. E esta perspectiva diz que também a protesta pode convertir em uma estratégia convencional, porque as elites começam a reaccionar de uma maneira previsível, como que já não surpreende, não vai exercer a repressão, por exemplo, etc. Aqui só a diferença, mas eu acho que já lhe disse, entre as tácticas institucionales, convencionales e extra institucionales, disruptivas, não convencionales. Entre as institucionales, sobre todo, por supuesto, contenda electoral, pero podem ser também acções jurídicas, demandas, quereias, etc. E também outras acções políticas, como lobbying, letter writing, e acção mediática, conferências de prensa, campanhas, etc. E todas essas são tácticas institucionales e tácticas disruptivas, não necessariamente violentas, não necessariamente violentas, mas com capacidade de surpreender, que não creem parte, digamos, da tática de defender os interesses, sobretudo, marchas, bloqueos, cercos, fulgas, ocupações, incursões, rehenes, etc. Mas, como já indicado, isso também depende muito do contexto específico, não só espacial, em qual país nos encontramos, como que em Bolívia protesta nada não convencional, totalmente convencional, na República Checa, não, aí, quando vamos a protestar, tem que, não sei, cair a electricidade para que protestemos, para nada, por a corrupção, isso vamos a estar tranquilos, passivos, vamos a quejarnos em um bar, mas não vamos a sair, mas se não funciona a internet, por exemplo, eu acho que é uma revolução, mas as coisas importantes, não, então, em meu país, sim, mas também no tempo, há muito, por exemplo, as protestas, acho que tinham muita força de surpreender, eram muito mais convencionais que naquela época, quando já se extende muito esta vida dos movimentos sociais, esses fenômenos se extenden e difunden por todo o mundo, então, já também perde, digamos, seu carácter extra-institucional. Podíamos dizer, muitos políticos participam nesses movimentos sociais, também se aprovechan partidos, não só da oposição, como se pode ver, por exemplo, em colômbia, respeito ao processo de paz, quando Alvaro Uribe, por um lado, dirigia e movilizava essas protestas por não a firma dos acuerdos de paz e, por outro lado, Juan Manuel Santos também era parte das protestas que defendiam esses acuerdos, etc. Então, os mesmos políticos também participam, digamos, em alguns movimentos sociais, algumas protestas. Então, podemos dizer que também depende essa definição do tempo e, sobretudo, o contexto espacial. Aqui, só, não vou passar por detalhe, mas são seis mecanismos como, digamos, observar a participação dos movimentos sociais nas eleições. O que é parte desta perspectiva, o que é importante também tomar em conta, de inovações transferíveis, isso indica que o movimento social pode ser parte da contenda eleitoral mediante outros atores que se apropiam, por exemplo, de sua agenda ou de suas estratégias. Podíamos ver, por exemplo, com o movimento ao socialismo em Bolívia, porque, ainda em 2002, durante a campanha eleitoral, o primeiro objetivo deste partido era, a coca sagrada, a defesa dos cocaleros e anti-americanismo, poderíamos dizer, que estava muito ligado à luta contra o narcotráfico, contra os cocaleros do Chaparra. e a agenda dos povos indígenas entrou na campanha do MAS em 2005, não em 2002. De repente, o Morales se recordou que, se eu não sou só cocalero, mas também sou indígena, sou aymara, então, eles incluíam essa temática, essa agenda indígena, também, na agenda do partido político, não quero dizer aprovecharon, porque tem uma negativa, sim, mas, neste caso, era assim, mas, tem uma connotação negativa, mas, digamos, incluíram essa agenda e, assim, então, se expandiram seus objetivos digamos, eleitorais. Também pode ser mobilização proactiva ou reactiva. Proactiva significa que o movimento social ou seus representantes podem tomar parte da campanha eleitoral de alguns candidatos de alguns partidos simbólicamente de uma maneira activa ou também pasiva, mobilização eleitoral reativa significativa mobilização depois das eleições, por exemplo, se há fraude, irregularidades, etc., etc., assim também podem influir e podem interconexer com as estruturas institucionais, podemos dizer. Então, mediante esses mecanismos, esses pontos, podemos investigar como os movimentos sociais interactuam com a política formal, com a contenda eleitoral. Outra perspectiva que é totalmente diferente da outra, que é totalmente é resource mobilização porque é diferente, porque já é mencionado com a anterior, não, não, não o he mencionado, não o he mencionado, mas deve mencioná-lo, que esta perspectiva como pressupõe que quando o movimento entra em as estruturas institucionais, isso leva a a moderação de suas demandas, a moderação de suas estratégias, etc., isso necessariamente leva ao movimento, à divisão, causa um acismo, porque sempre aparecem, digamos, sectores dentro do movimento social que não estão de acordo, por exemplo, com esses compromissos, nós queremos autonomia e não queremos autonomia segundo as reglas do Estado, queremos representação, mas não queremos representação mediante partidos políticos, nós queremos participação direita, queremos elegirmos mediante nossos usos e costumbres, então, há essa brecha entre os moderados e os radicals, por favor, os radicals, eu penso nos sectarianos ou algo assim, mas bem com os que não estão de acordo com a entrada, então, essa perspectiva pressupõe que a institucionalização leva ao movimento à divisão, e, a consequência, à caída de sua mobilização, como que o movimento com o tempo se desmoviliza, também, por quê? porque quando, de repente, se nos abren esses canais institucionais, como, de repente, podemos participar na contenda eleitoral, é menos costoso para nós, que sair a protestar e exponermos à possibilidade de repressão, ou que nos vão a castigar no trabalho, etc., etc. Então, então, isso é o mecanismo que indica essa perspectiva que, simplesmente, os canais institucionais são menos custosos para o movimento social, por isso, com o tempo, estão reemplazando essas estratégias disruptivas que são mais custosas, com mais risco para nossas vidas. ao contrário, essa outra perspectiva, resource mobilization approach, pressupõe que a institucionalização, ao contrário, leva ao movimento a mobilização. Por quê? Como que causa mobilização? Com mais institucionalização, há mais mobilização e há mais probabilidade que o movimento logra seus objetivos. Por que define a institucionalização de uma maneira diferente? Não a percebe como um cambio nas estratégias, mas, mas, tem ênfase na estrutura interna do movimento. E, para esta perspectiva, a institucionalização significa a formalização da sua estrutura interna e a profissionalização dos agentes do movimento. O que significa isto? Aqui, a perspectiva de Hans-Peter Kriesi, que define quatro características do processo de institucionalização, poderíamos dizer, estruturalização do movimento social. Primeiro, é a formalização. Isso significa, por exemplo, estabelecimento das reglas, proceduras burocráticas, formalização do liderazgo, estabelecimento da estrutura das oficinas, também, criterios formais de afiliación, etc. Como que já não é um movimento informal baseado nas interacciones informais, relações informais, mas já se estão imponindo reglas según as quais o movimento se dirige, según eles, o movimento desempeña suas atividades. indígenas. Por exemplo, depois, há outra, essa profissionalização. Isso significa estabelecimento do liderazgo pagado, que ao mesmo tempo desempeña sua carreira fora do movimento. São advogados, são técnicos, que ajudam ao movimento, digamos, em questões que mais técnicas, poderíamos dizer. também os movimentos indígenas dependiam muito dos técnicos, das organizações não governamentais, dos voluntários, etc. Então, o pessoal pagado como profissionalização, porque eles necessariamente também têm não só mais capacidades, mas também sabem moverse no espaço institucional, conhecem essas reglas, conhecem as leis, então, melhor para eles conseguir, por exemplo, finanças, porque todas essas organizações internacionais preferem negociar com alguém que conhece como manejar os recursos a quais áreas destinámos, etc., etc., o que se necessita. E o mesmo com os medios de comunicação, porque eles podem manter, digamos, contactos permanentes com esses medios de comunicação, por isso é tão importante. Então, essa perspectiva percebe as características como recursos do movimento que lhe ajudam a movilizarse e conseguir, digamos, mais força e pressão para lograr seus objetivos. e depois, divisão de trabalho funcional, como que há unidades especializadas dentro do movimento, podem ser secretários para relações internacionais, secretários para a coisa de organização, secretários para a comunicação, etc., então, uma divisão funcional dentro do sistema, e também integração, isso significa o processo de centralização, como que as decisões já estão centralizadas, há um liderazgo específico, etc., etc., então, assim, são os recursos que ajudam ao movimento, digamos, movilizarse e conseguir seus objetivos, e o enfoque principal está na estrutura interna do movimento. Parte indispensável deste processo é a creação das organizações do movimento social, então, o movimento social está criado por várias organizações dos movimentos sociais, que podem ser formais e informais outra vez. Não é necessário que sejam formais. Como já indicado, a primeira perspectiva, política do processo e para hoje, pressupõe que a institucionalização significa caída do movimento. Não significa que não logra seus objetivos, mas que deixe de existir. Logra seus objetivos, deixe de existir ou se convierte no partido político, então, não é movimento social mais. Esta outra perspectiva presupõe o mesmo. Ainda pressupõe que a crescida institucionalização leva o movimento a crescida mobilização, mas igual, é, digamos, a fase final na vida do movimento social. das duas perspectivas linear e cíclica. Isso sobretudo reflexiona esse resource mobilization approach e segue, digamos, a lei de oligarchia de Michels, se conhece, porque como, digamos, se profissionaliza, se profissionalizam esses agentes do movimento social e como se formaliza a estrutura interna. Isso leva a esse liderazgo que se está apartando, se está alejando das bases, porque, por suposto, esse liderazgo que consegue esse acesso a as instituições, aos meios de comunicación, também consegue mais habilidades, skills, mais informações e tem um acesso privilegiado, o que nos aparta, o que nos aleja das bases que não têm esse acesso. também necessariamente causa a divisão, causa um sisma dentro do movimento. E a outra cíclica não pressupõe que a institucionalização seja o resultado inevitável, mas, quando passa, significa fim do movimento social. E há uma perspectiva que trata de superar esse dilema de institucionalização, que diz que a institucionalização não necessariamente mata o movimento, porque o movimento social não é um ator passivo que só recebe o que se está dando por seu alrededor, mas também sabe reflexionar sobre as coisas em seu alrededor, sabe reaccionar aos fenômenos negativos que influenciam. então, se percebe que a institucionalização está impactando de uma maneira mala, pode reaccionar com inovação estratégica, então, essa perspectiva não percebe a institucionalização como algo irreversível, e isso é importante, isso significa que uma vez que começa, que isso não significa que tem que chegar a sua fim, mas que se pode revertir e o movimento outra vez se pode institucionalizar, digamos, e que a institucionalização pode ser só um fenômeno temporal, pode ser uma estratégia racional, por exemplo, no tempo, no contexto desfavorecido para o movimento, quando, por exemplo, se elege um presidente que não está a favor dos direitos da natureza, dos, por exemplo, afrodescendentes ou dos indígenas, não, não quis dizer isso, talvez assim é, então, isso não é um contexto muito a favor, por exemplo, dos movimentos indígenas, então, esses movimentos podem aceder aos espaços institucionales, mediante partidos de oposição, etc., porque também a gente está dividida, e podemos dizer que ambiente, ambiente social não está a favor de este movimento, então, esse movimento pode aceder às instituições para permanecer no tempo, em quanto o contexto se melhorar para seus objetivos e logra outra vez a ressonância dentro das sociedades, porque não sempre nossos objetivos têm ressonância dentro da sociedade mais amplia, por exemplo, se lutaríamos por meio ambiente no século XIX, dificilmente, não, não era pergunta, não era pergunta, pergunta, então, pode ser assim, que quando nossos objetivos não estão de acordo com a população maioritaria, podemos aprovechar algumas alianzas, alguns aliados que estão a favor de nossos objetivos dentro do sistema, entrar no sistema para sobrevivir no tempo, e em quanto o tempo está mais a favor de nossos objetivos, podemos outra vez voltar à rua e lutar desta maneira. Então, esta concepção espacial percebe a institucionalização como o movimento mediante o qual o movimento social está acercando ou alejando das estruturas estatais, e tem vários grados e tem vários resultados. Então, essa perspectiva não pressupõe necessariamente um resultado a priori especificado, estabelecido da institucionalização e do seu impacto na dinâmica do movimento social. E por que define as instituições não como arenas nas quais nos movimos com fronteiras fijas, mas bem como campos magnéticos aos quais nos acercamos e alejamos. Todo seu alrededor está atraído por esses campos magnéticos que podem poder ter força diferentes em diferentes contextos e tempos. E isso está relacionado com a estrutura dual dos movimentos, porque também nos significa que o movimento tem que elegir entre a institucionalização e desculpção. Mas o movimento pode ter uma estrutura dual e ao mesmo tempo pode acercarse ao Estado e pode entrar nas instituições e ao mesmo tempo mantém as estratégias disruptivas em quanto, por exemplo, a política não está implementada. Então, pode renovar essa atividade também extra-institucional quando, em quanto os canais institucionais deixem de funcionar. Então, isso é a concepção alternativa que de verdade sabe superar esse dilema de institucionalização e esse determinismo das perspectivas anteriores. Isso é como já disse de maneira de como tratar com o Estado para os movimentos sociais. Anarquistas e teóricos de descolonização que, mediante o Estado, nunca podemos lograr uns mudanços sociais reales, radicales. Já lhe mencionado, a fetishização do Estado. ou os marxistas e post-marxistas que dizem que sim, que cada luta social atravessa por o Estado. E Alain García Linera, vicepresidente de Bolívia, dizem que sim, cada luta social tem que atravessar por o Estado, sim ou sim. mas, há dois correntes que dizem como chegar ao poder estatal. Porque alguns dizem que, mediante as elecções, está bem, e outros, como, por exemplo, o Weltmeier e Petras, dizem que não, que há uma trampa eleitoral, porque os partidos políticos sempre, digamos, traicionam ao objetivo dos movimentos sociais. Então, sim, é necessário chegar ao poder estatal e, desde aí, cambiar as coisas, mas através, por exemplo, da revolução ou algo assim. Não mediante as elecções que, necessariamente, nos levam á oligarquização. É a lei de oligarquia de Michels. E, bueno, para concluir, a classe de hoje, aqui, só, les presento alguns diagramas dos mecanismos causais que interconectam a institucionalização e a dinâmica do movimento. Esos mecanismos, digamos, transmitem a influência da institucionalização na dinâmica do movimento mesmo. Esse diagrama demuestra o dilema da institucionalização como tal. mediante alianzas com partidos políticos. Se o movimento social quer entrar, digamos, no estado mediante contenda electoral, necessariamente faz alianzas com os partidos políticos, o que os leva a moderação da sua agenda das suas demandas, o que leva ao movimento a sua divisão entre os moderados e os radicales. E, por suposto, depois, cai a mobilização porque debilita o movimento essa divisão entre os moderados. E, de fato, diminuiu a probabilidade do social ou política. Este é o diagrama de resource mobilização approach. O problema é, por favor, esses diagramas são só preliminares porque muitos teóricos que estão abordando este tema é também a motivação porque faço a minha investigação. Porque na maioria dos casos simplesmente falta esse mecanismo causal. Então, eles dizem sim, a institucionalização causa desmovilização, causa crise do movimento ou, ao contrário, causa mobilização. Mas não dizem como. Qual é o mecanismo? Por que acontece? Então, esses diagramas são o que é captado de seus trabalhos como síntesis, mas na maioria dos casos eles não dizem se de verdade é o mecanismo, são factores que transmitem essa influência, ou se são como dizer os fenômenos concomitantes. Então, não dizem que era primeiro, que causa que, digamos. Então, por isso é mais bem preliminar e são as premissas, são mecanismos que eu vou alerguar na minha tese. Então, essa resource mobilização approach, como interações e acesso a as instituições, leva o movimento à institucionalização da organização interna. Hemos dito que essa perspectiva percebe a institucionalização como formalização e profissionalização do movimento social, o que que causa crescimento dos recursos dos quais o movimento dispõe. E com mais recursos o movimento se mobiliza melhor, porque esses recursos não são só materiais, finanças, etc., mas também são humanos, são culturales, são skills, etc., etc. E assim cresce a probabilidade do cambio político. Essa perspectiva é de Hans-Peter Criessi e é justamente o problema de sua perspectiva porque ele não diz, ele não menciona esses mecanismos, ele simplesmente diz que essa institucionalização como formalização da estrutura interna leva ao movimento a radicalização do repertorio, porque com a profissionalização dos agentes, etc., eles mais bem accedem às estratégias institucionais, mais bem negociam, têm contatos com os meios de comunicação, etc. Também leva ao moderação das demandas e desmovilização. Então, não está bem claro, não está bem clara a relação entre estes aspectos. Por isso está demonstrado desta maneira. E o mesmo com perspectiva política, process approach, que só menciona o que passa depois da institucionalização, mas não menciona mecanismos. moderação, outra vez, não se repita. Descende a capacidade de sorprender e proponer as alternativas, divisão do movimento e caída da movilização. mas outra vez, não dizem o ordem ou quais fatores entram nesta relação, etc. E só um aponte final, porque alguns teóricos digamos, perciben da institucionalização ou misturam a institucionalização com a cooptação. É outro fenômeno, muitas vezes relacionado com a institucionalização. Mas tem que diferenciar entre a institucionalização e a cooptação. E para isso eu parto, por exemplo, das teorias de representação política, por exemplo, de Hannah Pitkin, que diferencia entre a representação substantiva e descriptiva e simbólica e esse uso para diferenciar entre a institucionalização e a cooptação. Cooptação se define como o processo mediante o qual as elites políticas tentam mitigar as amenazas ao orden estabelecido mediante institucionalização superficial. O que significa isto? Que o Estado reconhece o movimento e seus representantes, talvez os deixe entrar no sistema sem que se cumplan seus objetivos, suas demandas. Então, se há individuos representantes, representantes do movimento que entram, mas para o movimento como tal, para sua agenda, para para sua população referência, poderíamos dizer, não muda nada. Então, é um processo elitista. Ao contrário, institucionalização não só significa reconhecimento e entrada desses atores nas estruturas estatais, mas também está acompanhada por o cumprimento de, por menos, alguns dos objetivos do movimento. Então, assim a diferença. Então, cooptação poderíamos dizer que é uma representação descriptiva. Isso significa, por exemplo, 20% da população são os povos indígenas, 20% de os deputados deveriam ser indígenas. Mas isso não significa que os indígenas vão fazer política indígena, ou a favor dos povos indígenas, ou mesmo com as mulheres. Estavam mulheres presidentes em América Latina que não faziam política, digamos, considerada feminista. Há muitos exemplos assim. Então, não significa que, como eu, mulher, entro no parlamento, que necessariamente vou fazer tudo só a favor das mulheres. Talvez tenho... Porque também me identifico, por exemplo, como empresária. Então, eu vou fazer política como um empresário, e não como uma feminista. E isso é a diferença entre a representação descriptiva e a substantiva. Porque substantiva não significa que necessariamente eu tenho que ser mulher para fazer política feminista, mas que me interessa o conteúdo da política, não a identidade do representante. Está claro? Sim, sim. Eu acho que talvez já se perde um pouco o sentido das minhas palavras, mas de verdade já estamos acercando-nos ao fim. Por hoje. Então, isso também eu acho que é um aponte muito importante para diferenciar entre cooptação e institucionalização. E últimos, não, esses não são últimos, mas quero demonstrar-les. Último diagrama que é da perspectiva alternativa que diz que institucionalização não necessariamente leva o movimento a desmovilização, mas pode levar também a removilização dependendo da percepção subjetiva e da reação do movimento a essa institucionalização. Isso possibilita, digamos, investigar também inovações estratégicas e do movimento mesmo, como superar esses dilemas de institucionalização. Que, aunque a institucionalização pode ter consequências contradictorias ou negativas no movimento, o movimento pode reação e reação com essas inovações estratégicas, do que ao final não tem que levar a desmovilização, mas a removilização. e aí vou parar por hoje para não matá-los e para que vengan também amanhã, porque amanhã vou mostrar alguns resultados para os primeiros, será menos teóricos, mais empíricos amanhã, então, vengan por favor, porque espero que vos vai interessar. Se há algumas perguntas, comentários, críticas, estou muito aberta. Sim, há. Perfeito. Bom, me gostou, a reclamação, que é muito importante, uma pessoa que vem de um espaço periférico, de loco, e parece que temos coisas em comum em nossos desafios para a vida. Queria discutir contigo sobre os conceitos que a Europa trae dos movimentos sociais, o que não compartilho para nada. Por que? Porque o conceito europeu dos movimentos sociais se base em uma medicão da história que é muito europeia, como modernidade, post-modernidade, que para a América Latina isso não é conhecível, não se entende, porque na América Latina temos outra maneira de medir a história. Não sei se conhece o filósofo Enrique Dussel, que faz toda uma outra... Então, quando falam dos teóricos dos movimentos post-materiales, para mim isso não é... não há post-materialidade na luta por a natureza, é material. Não há post-materialidade na luta por os direitos das mulheres, porque é material, como produzir e reproduzir a vida. Então, esses conceitos a mim não alcançam, acho que são equivocados. E aí, em algum momento de tu fala, como que isso chega à América Latina? Porque aqui também temos os movimentos post-modernos, de luta por gênero, racismo, tudo isso, como nos chega? Porque aqui na América Latina tem uma tradição de colonialidade, então, esses conceitos acríticamente, se tomam como nosso conceito, mas não implica nossa realidade. Porque tu não podes falar de racismo como um conceito post-moderno ou post-material, porque não é. Porque como tu mesmo nos dixiste, os negros da América Latina são ultra-mega-power pobres. Sim. Na classe, estão na classe. Então, esses conceitos, eu acho que que tu que vais estudar na Bolívia, a pensar sobre isso também, não? Porque como em algum momento também falabas de que é um paradoxo que se pode fazer isso, não é paradoxo para mim, é como que a luta contra o capital, não é? Que o capital sempre vai estar atuando assim e nós reacionando contra. Então, isso vai passar. Que mais que queria dizer? Por exemplo, como Bolívia, que falam de Bolívia, há uma protesta cada dois minutos no dia, não é? Porque, se você já leste essa baleta, você vai ver que uma maneira de expressão do povo bolívio é a religião. Sim, claro, é uma religião. Então, isso que parece que é uma coisa normal, mas é normal, mas também é... e muda as coisas. É normal, acontece todos os dias e é o que muda. Não, sim, graças, eu estou totalmente de acordo com... desculpa, posso só acrescentar com a pergunta dela? Qual a sua... Você tem uma visão crítica sobre a relação do governo Evo Morales e o movimento divino? Ele quer saber... Não sei se como é isso, qual é a sua visão da relação entre o governo Evo Morales e os movimentos divinos? Sim, muito, muito complicada, sim. Bom, primeiro reacção a isto e depois vou tocar este tema. Eu estou totalmente de acordo e por isso, talvez, em alguns momentos me expressei mal, mas eu também comparto esta crítica da concepção dos movimentos sociais, de novo movimentos sociais, etc., porque, por suposto, não podemos falar sobre essa agenda postmaterial que está presente desde sempre, é parte da luta, como já disse, com tanta larga história, que tem seus origens nas épocas coloniales, também. O que se trata de esta diferenciación entre o material e o postmaterial, eu mais bem apontava, digamos, a agenda que mais bem, digamos, reclama das demandas sociais, econômicas, e, ao contrário, este, mais ou menos, esquema culturales, digamos, assim, só... E o que me parece a mim é que essa teoria que, de os postmodernos, que sei que tu não compartilhas com a tua exposição, mas me parece que essas teorias não encontram expressão na realidade, verdade? Sim, talvez, na Europa, neste certo ponto de tempo, encontram, e por isso é o criticismo, porque eles não são capazes, ou essa teoria não é capaz, digamos, reflexionar a realidade de diferentes contextos como espaciales, tanto de tempo, sim, totalmente de acordo, e, e, graças, porque, é que subreago, sim, como que, e eu não quero partir desta concepção para nada, e a exclui da minha tese de doutorado, porque não vale a pena, e, de verdade, não me ajuda, não nos oferece as ferramentas como abordar esse tema e a sociedade civil que, de verdade, se exerce e existe na América Latina. Em quanto a relação entre Evo Morales e os movimentos indígenas, é bem complicado, porque eu não quero, digamos, a primeira vista, tampouco me sinto, digamos, competente, como eu sempre tenho que explicar, não sei, pontos de partida, também, como sou mulher, europea, etc., de classe media alta, poderíamos dizer, no contexto boliviano, o que também influye, por suposto, em minha mirada, em minha perspectiva, e sempre tudo o que eu faço, toda a minha investigação, se tem que ler assim, como que, eu, por suposto, percebo as coisas de uma maneira diferente, que meu amigo, algumas coisas, então, não se pode dizer que não se avançou nada, como já indicado, hoje em dia, podemos escutar quechua, aymara, guarani, por todos os lados, e é algo lindo, e, de verdade, a forma e o conteúdo dos parlamentos e dos órgãos de poder cambiar demasiado, podemos encontrar a gente em seus trajes típicos, originários, e a gente assim, anda por as calles, e o que, há pouco tempo, simplesmente não era possível, então, não se pode dizer que, o governo de Evo Morales não se avançou nada, e isso tem que subramar. Ao mesmo tempo, há esse problema, digamos, de a variedade, dentro do movimento indígena, e Evo Morales, e seu governo, mantém essa atitude de homogeneidade, se refere à agenda indígena, se refere aos povos indígenas, sempre é, digamos, esse mundo andino, sobre todo, então, como que se estão excluindo algumas nacionais, e alguns povos indígenas, que, de verdade, têm cosmovisões, têm costumbres e tradições totalmente diferentes, como, por exemplo, os povos indígenas da Amazonia, e eles não estão incluídos na maioria da agenda, este governo se está celebrando o ano novo Aymara, este governo se está refirindo a algumas costumbres dos Aymaras, talvez quechua, mas, mas não aos mogeiros, trinitários, baraní, ou a lorreos, etc., etc., podíamos continuar, e também, o que influía nesse governo é também seu origem sindical, cocalero, e, 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 não só em Bolívia, mas, em Bolívia, com a revolução de 1952, começou esse processo de mestizagem, e também, a substituição da identidade, baseada em identidade, indígena originária, por a identidade de classe, como que, os indígenas deviam ser convertidos nos campesinos, para criar uma nación homogênea boliviana, então, isso era a solução, se não há os povos indígenas, não há discriminação, não há racismo, então, nos vamos a convertir nos campesinos, e, assim, borrar a identidade baseada na etnicidade, é a primeira coisa, esse processo de mestizagem tocou, sobretudo, os povos indígenas, originários, perdão, indígenas, mais bem se refieren à Amazonia no contexto boliviano, originários, no altiplano, nos Andes. Mientras tanto, a Amazonia era isolada, ali se mantinha as latifundias, etc. ali não entrava nem a reforma agrária de 1953, essa entrava no altiplano, mas essa reforma agrária faz justamente isso, essa conversão e a substituição da identidade indígena por a campesina, porque para acceder aos títulos da terra, vocês tinham que entrar nos sindicatos que eram centralizados e sob o controle do governo, então, se convertissem nos campesinos, e a redistribuição da terra era por os títulos individuales, o que implicou a parcialização da terra, o que vai encontrar da tradição indígena, da propriedade comunitária, colectiva, então, a partir do mundo indígena, entrou no mercado mediante essa propriedade individual, e também isso mudou, por suposto, necessariamente, suas demandas e suas práticas de organização social, que contradice em alguns aspectos a visão e organização social indígena, mas isso não significa que essa gente já não é indígena mais, ou que essa gente é mais indígena que outra, não, só que a prática e também sua relação ao mercado e à terra, sobretudo, à terra, se mudou. Já não é propriedade colectiva, já é propriedade individual, o que também mudou, depois meus reclamos e meus interesses que eu tenho e que depois estou reclamando respecto ao Estado. E o mesmo com os cuncales, que, mais bem, que têm essa propriedade individual e estão interconectados com os mercados, com o capitalismo, no qual eles entram e que vão contra da organização indígena, por exemplo, no Chaparé ou na região Tipnis, poderíamos dizer, entre Beni e Cochabamba, onde se chocam essas duas lógicas econômicas, uma baseada na propriedade individual e outra na propriedade colectiva, e se chocam necessariamente, aunque as duas são indígenas, aunque as duas são indígenas, mas necessariamente têm diferentes demandas, interesses, e o governo prefere, por suposto, essa lógica dos campos, dos vecinos cocaleros, porque ele mesmo, porque ele mesmo, aunque proviene das minas do Ouro, mas com sua família, muito tarde, se trasladou ao Chaparé, onde se dedicou a cultivação de coca e também ao sindicalismo como líder dos cocaleros, até hoje em dia, isso também é, digamos, poderia perceber como um problema, porque há dualidade de poder quando Evo Morales ao mesmo tempo está como cabeça do Estado e também cabeça dos cocaleros, porque é o presidente das federações dos cocaleros até hoje em dia. E então, isso, aunque faz algo para os povos indígenas, necessariamente implica que exclui essa parte dos povos indígenas com outra lógica de economia, e o pior é que essa gente não tem como digamos, defender seus interesses, porque simplesmente há governo indígena, então, cada um que, digamos, opõe a esse governo, opõe aos povos indígenas, porque esse governo é a encarnação dos povos indígenas, e defende seus interesses, então, se vocês nos opõem, são inimigos do mundo indígena, dos povos indígenas, e são pagados por a direita, e os Estados Unidos, etc., etc., isso também se desprende do discurso. É o problema, como que ela se apropriou e centralizou todo esse processo, e o governo, com essa conversão e a encarnação em governo indígena, reclamou o direito a decidir quem representa os povos indígenas e quem não. E esse é o problema onde eu vejo o problema grande, porque o governo muitas vezes entrou em esses processos, entrou em as organizações mesmas, e no processo da eleição dos lideranços, e no mundo indígena só as bases têm o direito de elegir seus próprios líderes, não. Nunca pode ser centralizado, mas isso não está acontecendo já em Bolívia. Cada organização tem a sua parada em Bolívia. Cada, cada, cada organização tem a sua parada. Se não está de acordo com o governo, o governo entra, porque não pode perder essa legitimidade de representar os povos indígenas, então, precisa cooptar a parte indígena para renovar sua legitimidade como representante dos povos indígenas, e desde essa posição pode deslegitimizar a todos os que não estão de acordo. E, por suposto, tem muitas ferramentas para isso, porque não é queita a personelha jurídica, esta personelha jurídica, vocês dificilmente podem acceder aos recursos, por exemplo, também com as organizações internacionais ou não governamentais, porque vocês não estão reconhecidos, também é bastante peligroso se vocês não estão reconhecidos pelo governo. Então, é uma asfixão econômica, também, aparta, sempre, esses sectores, digamos, não afins ao governo, aparta de todos esses órgãos para a representação ou coordenação com os movimentos indígenas, até mesmo fundos indígenas, que passou por essa crise grave respeito ao caso da corrupção, onde Evo Morales não o tocou, e não é possível que não sabia sobre essa magnitude de desembolsos irregulares e projetos fantasmas que nunca se realizaram, mas se fizeram desembolsos milionários em os fundos privados também dos ministros de seu governo. Mas sabe manejar essas coisas e mais bem servem para deslegitimizar parte do movimento do movimento indígena. Então, é complicado, complicado. Não é só negativo, mas não quero dizer que não há nenhum progresso, isso não seria verdade. Mas, por suposto, também temos que considerar que, bajo o governo de Evo Morales se extende a frontera de mineria e está penetrando nas áreas protegidas e também nos territorios tradicionales dos povos indígenas, tierras comunitárias de origem, etc. Bajo seu governo tem tão intensificado todo esse processo que é muito mais que bajo os governos não liberados. então, são coisas que tem que tomar em conta também. Outras perguntas? Algo? Se não, muito obrigada, muito obrigada por vir e escutarme tanto tempo e estou impaciente por verlos amanhã para finalizar minha charla. Que tenha um lindo dia. Obrigada. 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 McGill, é uma grande geração Tchau, tchau.